A tentativa do golpe foi durante o jogo do Brasil. Assim que a polícia foi acionada, a PM entrou em busca dos suspeitos. Eu estava fazendo abordagens de rotina e ao fazer a abordagem em dois suspeitos nossos, verificamos que um deles tentou jogar fora uma nota de 100 reais, que não é um fato comum a pessoa jogar fora uma cédula de 100 reais. E ao pegar o material, podemos ver que tinha indícios de falsidade, de autenticidade da nota. Eu pedi uma lata de refrigerante e já mostrou a nota de 100. Eu catei a nota de 100 da mão dele, falei para ele, olha, essa nota está estranha. Aí eu catei uma caneta que eu tenho aqui, passei na nota, ficou preta a caneta. A nota, eu falei para ele, olha, essa nota é falsa. Aí ele falou para mim, a senhora não pode falar isso para mim, porque eu acabei de receber o dinheiro. Falei, então nós vamos chamar a polícia, vamos fazer um B.O., porque você vai ter que ir lá onde você recebeu esse dinheiro, porque essa nota é falsa. Ele falou que catou a mão da minha mão e foi embora. Segundo a PM, os suspeitos têm utilizado de cédulas antigas de um real para fazer as cópias. E aí ou eles escaneiam ou tiram xerox por cima da nota de um real ou de uma nota de 100. E aí compromete a autenticidade, fica bem grosseiro, mas a pessoa no dia a dia dela acaba não conseguindo perceber. Os suspeitos são Otávio Moreira de Souza, de 19 anos, e outros dois menores de idade, que afirmam terem encontrado as notas. Achei a nota, por isso. Achou a nota, onde você achou essa nota? Na rua. Achei a nota, onde você achou.